Bom dia a todos, eu falo ao vivo aqui do centro da cidade de Manhuaçu, onde a gente vai conferir agora a passagem de um movimento que está acontecendo nesse momento. Um buzinaço sendo promovido, uma carreata que foi combinada pelas redes sociais. Esse movimento tem o objetivo de pedir o retorno das atividades do comércio aqui na cidade de Manhuaçu. E essas pessoas estão protestando contra esse fechamento do comércio e consequente problemas na economia da cidade, é o que eles alegam com esse momento em que a gente tem de isolamento social. Você confere aí imagens, as pessoas promovendo o traço, vários veículos. A gente está mostrando para vocês ao vivo aqui do centro da cidade, lembrando que foi baixado um decreto recentemente que acabou promovendo vários estabelecimentos comerciais aqui no município de Manhuaçu, bem como em todo o estado e até no país e essas pessoas estão pedindo exatamente para que esse decreto seja remodelado e que assim possamos ter atividades restabelecidas, principalmente alguns segmentos do comércio. A gente tem aqui os veículos se misturando, há outros que estão transitando normalmente pela cidade, parece que está mais disperso o movimento nesse momento. Alguns veículos vocês puderam conferir, já passaram por aqui, outros estão seguindo nessa caminhada e aí você pode ver, ó, mais carros passando. Eles já percorreram a Avenida Getúlio Vargas da região do Coqueiro e já passaram pela Professor Juventino Nunes e estão nesse momento acessando a região central da cidade. A gente observa também que algumas pessoas estão utilizando máscara, né, e famílias inteiras estão dentro desses veículos, na maioria são comerciantes insatisfeitos com essa interrupção, ainda que momentânea, das atividades dos seus estabelecimentos. E assim, a gente tem, então, ó, tá vindo um carro ali, inclusive, com a bandeira do país, né, e enfim, muitos com pisca-alerta ligada, é um movimento pacífico e que tem percorrido as ruas da cidade, então, nesse final de manhã, né, dessa sexta-feira, aqui em Manhuaçu. Lembrando, já são 100 casos que foram detectados, estão sendo investigados de coronavírus aqui em Manhuaçu, nenhum confirmado até o momento, mas existe a preocupação das autoridades quanto a uma proliferação da doença aqui na cidade, bem como em todo o estado. Mas, por outro lado, existe a preocupação do comércio para o que vem depois desse problema da pandemia, que é a crise financeira. A gente tem ali, ó, os gritos de ordem, né, pessoal dizendo, queremos trabalhar, enfim, você vê aí logomarca de algumas empresas, são veículos que estão, na maioria, conduzidos por comerciantes aqui da cidade, como eu disse, dispersam, alguns blocos passam e aí se misturam a veículos que estão no seu trânsito normal, cotidiano, e aí a gente tem, né, então, a mobilização, a manifestação de pessoas querendo, né, o retorno, a retomada das atividades no comércio aqui de Manhuaçu. Tribuna do Leste, como sempre, vai mostrando tudo para vocês em tempo real, você tem acompanhado a repercussão da pandemia do coronavírus aqui na cidade de Manhuaçu, os números, os dados, as informações que vem das autoridades de saúde e, é claro, a gente traz também o outro lado da discussão, né, em que ponto vai chegar a situação do comércio de Manhuaçu, se for permanente ou permanecer por mais alguns dias a situação, então, do decreto que exige, determina que grande parte dos estabelecimentos permaneçam fechados. A gente ontem já teve manifestação das autoridades dizendo que na segunda-feira uma nova portaria vai ser baixada e que possivelmente a gente já vai ter, né, alguns estabelecimentos retomando e, olha, ficam abertos nesse novo decreto, possivelmente aí a gente vai ter alguns serviços que já estavam funcionando, sendo mantidos e outros voltando. Mas a gente tem aqui, ó, tratamento e abastecimento de água, nunca parou, assistência médica hospitalar também não, funerárias também não, coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos e demais atividades de saneamento, também mantida desde o momento, nunca foram interrompidos esses serviços, processos ou processamento de dados, segurança privada, serviços bancários e imprensa. Imprensa nunca parou, né, a gente sempre tá fazendo a cobertura, serviço bancário teve um mecanismo diferente sendo adotado pra atender as pessoas, aliás, chama atenção porque hoje pela manhã a gente pode conferir, especialmente na porta de algumas agências bancárias aqui de Manhã Sul, um número grande de idosos enfrentando fila e exatamente os idosos estão dentro desse grupo de risco de um agravamento, né, depois de uma contaminação do coronavírus. Mas é que hoje é dia de pagamento da classe, então dessa forma eles estão vindo para as filas, muitos alegando que não tem outra forma de receber e que precisam do dinheiro, mas a gente tem um acúmulo hoje de pessoas com idade superior a 60 anos aqui no centro da cidade. Olha, podem funcionar e isso tá mantido também, farmácias e drogarias, hipermercados, supermercados, açougues, peixarias, hortifruti e grangeiro, quitandas e centros de abastecimento de alimento, esses também nunca pararam. Então, loja de conveniência, loja de venda de alimentação para animais, distribuição de gás, loja de venda de água mineral, padarias, postos de combustível, oficinas mecânicas e agências bancárias e similares, então, já na atividade. A gente tem hoje também, né, desde ontem, aliás, casas lotéricas abertas aqui na cidade de Manhuaçu, a gente acredita que já na próxima segunda-feira outros estabelecimentos possam retornar às suas atividades de acordo com essa portaria. O fato é que houve esse protesto, essa mobilização que foi montada, né, foi combinada por meio das redes sociais, ganhou hoje alguns adeptos, né, aliás, foram muitos, né, a gente pôde perceber a grande movimentação aqui, mas a gente traz de novo a informação de que ontem aconteceu uma reunião do comitê gestor de crise aqui em Manhuaçu e possivelmente a gente vai ter já nesse final de semana uma nova portaria sendo emitida, deliberando sobre quais comércios poderão atuar a partir da próxima segunda-feira. Clairton de Souza aqui do centro da cidade com as imagens do João Vitor Nunes, a qualquer momento nós voltamos aqui no Facebook do Tribuna do Leste e nas outras plataformas digitais também do Jornal Tribuna do Leste. Lembrando a edição do Jornal Tribuna do Leste desse final de semana, toda digitalizada também, saindo pra você e em breve você vai ter acesso às informações que repercutiram durante toda a semana. Tenham todos um ótimo restante de sexta-feira.